Bom dia pessoal, vamos de BTC na manhã desse domingo, agora 11 horas e 48 minutos aqui na Espanha no Brasil 6 e 48 desse domingo 29 de maio Bem pessoal, a BTC nesse domingo abre mais um candle comprador com corpo real ínfimo mas ainda dentro do canal de Keltner, vocês vejam que a gente segue no interior do canal escalando de cima para baixo acompanhando a linha inferior do canal que segue apontada para baixo, mas o fato é que já incursionamos para dentro do canal nesse momento esse candle de hoje do dia 29 está com os pavios e o corpo real dentro do canal sem sequer encostar na linha inferior, aos trancos e barrancos a gente segue desenhando uma subfigura triangular pode ser que a gente promova um repeteco dessa movimentação aqui que ficou namorando a linha inferior do canal, quando incursionou para dentro do canal foi buscar a nuvem, agora a gente está promovendo mais um candle para dentro do canal e já já a gente deve buscar o centro gravitacional da nuvem na projeção na nossa grade curvilínea de expansão logarítmica é bem provável que a gente esteja desenhando uma subfigura retangular dentro de um retângulo maior que deve aprisionar a BTC entre esse patamar aqui dessa série de suportes e resistências em 36, 37 e a penúltima e a última lower, pode ser que ou a gente esteja eventualmente promovendo essa subfigura acumulacional, esse subretângulo, ou a gente esteja desenhando um retângulo mais amplo vamos ver como isso vai se desdobrar, a exemplo desse retângulo desenhado entre maio e agosto de 2021 onde a BTC ficou quicando, em algum momento rompeu, formou um pullback e foi buscar o all time high na faixa de 69, 70 mil é nítido o movimento de acumulação é muito provável que a gente já tenha encontrado o final dessa história correcional agora a gente basicamente vai seguir acumulando para em algum momento se desdobrar numa pernada impulsiva mais ampla que vai levar a BTC em direção ao nosso target mais imediato que é a pernada de número 3 aqui no semanal que vai levá-la para um patamar em torno de 100 mil dólares gente, tem muita coisa acontecendo o mundo cripto, ele está com... deixa eu ver qual é a capitalização total do mundo cripto nesse momento incluindo a BTC, 1.27 trilhão de dólares tem muita gente me questionando aqui no canal sobre o quão factível é essa capitalização do mundo cripto na casa das dezenas de trilhões de dólares que é o que vai acontecer quando a BTC se aproximar de 1 milhão de dólares gente, o que vai impor toda essa capitalização é que além dessa internet, dessa Web 2 está migrando para a Web 3 o tráfego de dados e riqueza em nível planetário ficou aprisionado por quase duas décadas nessa Web 2 que é basicamente controlada pelas cinco maiores Big Techs se a gente pegar Apple, Microsoft, Alphabet, Google, Meta, Facebook enfim, as cinco maiores a gente vai encontrar uma capitalização em torno de 10 trilhões de dólares o que justificou e fundamentou em boa parte o crescimento exponencial do market cap dessas Big Techs foi que primeiro, elas se expandiram não só como corporações empresariais que são em si mas também como redes então boa parte dessa capitalização cresceu de forma exponencial com base na lei de Metcalf a lei de Metcalf ela basicamente pontifica que o valor de uma rede é proporcional ao quadrado do número de usuários conectados na rede então se a gente olhar para o crescimento de Facebook e Bitcoin por exemplo a gente percebe que o crescimento exponencial dessas duas redes no caso do Facebook é também uma corporação empresarial tem muita, encontra respaldo na lei de Metcalf que pontifica que o valor de uma rede é proporcional ao quadrado do número de usuários conectados então para a gente poder prognosticar o valor de todo mundo cripto para daqui a quatro anos, cinco anos, sete anos ou dez anos muito, muito dessa explicação vai encontrar o seu fundamento na lei de Metcalf que pontifica justamente esse crescimento exponencial que vai decorrer também dessa migração da Web 2 para a Web 3 então se a gente pegar o Market Cap das cinco maiores Big Techs que está lá girando um pouco acima de 10 trilhões de dólares e se a gente somar todas as Big Techs não só as cinco maiores, a gente pode chegar a um valor próximo a 20 trilhões de dólares mas o fato é que é basicamente esse o Market Cap que a Web 3 vai ostentar no final dessa década algo em torno de 20 trilhões de dólares com a BTC ligeiramente acima de um milhão de dólares o que eu gostaria que meus seguidores aqui entendesse é que com o surgimento da Web 3 com a migração do tráfego de dados e riqueza em nível planetário da Web 2 para a Web 3 então o dados e riqueza vai deixar de circular no iOS num Android para transitar em redes descentralizadas então é justamente essa migração que vai impor essa capitalização na ordem de dezenas de trilhões então não há nenhum absurdo ou nenhum folclore por trás desse prognóstico porque isso encontra respaldo inclusive e já há precedente que é o caso das redes que funcionam também como corporações empresariais e que alcançaram essa mega capitalização não só em função da lei de Metcalf mas também porque o crescimento exponencial dentro do seio social se deu com base numa explicação própria da teoria das redes então não há nenhum folclore nenhuma viagem nessa capitalização de dezenas de trilhões o que vai acontecer vai ser uma sedimentação uma acomodação do capital que vai obviamente migrar da Nasdaq e boa parte dele vai acabar aportando no mundo cripto então eu recebo muitas mensagens de holders desesperados achando que isso é uma fantasia ou um folclore mas o fato é que nesse momento a gente está vivendo é um darwinismo mercadológico muita gente não tem o psicológico adequado para esse nível de volatilidade e aí é uma realidade é próprio de uma revolução que está ainda não estágio incipiente mas que já já vai ganhar contornos e aí é não só no mercado financeiro tradicional mas junto aos órgãos reguladores com um contornos de algo que não tem mais volta contornos de algo que veio para para é da nossa desenvolver essa migração do tráfego de dados e riqueza em nível planetário que vai migrar de uma web centralizada para uma web descentralizada tá bom pessoal daqui a pouco eu volto com a da xrp shibaíno vou fazer mais uma de Luna tá bom e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo grande abraço até daqui a pouco